Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual for o momento que você escolheu para assistir este tutorial. E neste tutorial nós vamos explicar o seguinte, até o momento a nossa conta ainda não foi verificada. E nós vamos mostrar a diferença de uma conta verificada para uma não verificada. A princípio não existe nenhum símbolo nesta imagem, como vocês podem ver. E assim que verificar, vamos mostrar a diferença. Agora que já somos o mesmo verificado, reparem este símbolo. Este símbolo é o símbolo de verificação de conta, ou seja, este usuário é o usuário verificado. Reparem também que aqui em cima na área de notificações, você também recebe a mensagem dizendo que você agora já é um membro verificado. Vamos dar continuidade agora para cadastrar a nossa conta bancária e assim poderemos receber os nossos bônus. Clicando em minha conta, na opção carteira virtual. vai abrir aqui esta opção. Como você ainda não criou a sua senha secundária, basta clicar neste link abaixo. Ao clicar, o sistema vai redirecionar você para criar a sua senha secundária. secundária. Neste campo, coloque a senha do seu perfil e crie uma senha secundária que você preferir. Repita a senha abaixo e clique em confirmar. Senha secundária criada com sucesso. Clique novamente em Minha conta e agora Carteira virtual novamente. Agora que já temos a nossa senha secundária, podemos prosseguir. Basta digitá-la neste campo e confirmar. Em seguida, clique em Conta bancária. Clique agora em Nova conta. Automaticamente, vai abrir o número do seu CPF e o seu nome. O tipo da conta só poderá ser corrente. Vamos colocar o número da agência, lembrando que este é um tutorial e os dados não são reais. E o número da conta? Lembrando que este campo está escrito, se o número for X, preencher com zero. Então, vamos preencher todos os campos. Após tudo preenchido, você precisa carregar um arquivo contendo a cópia do seu extrato bancário ou de um print no Internet Bank. É importante que este print contenha seu nome, o número de sua agência e o número da sua conta corrente para que possamos conferir os seus registros e poder efetuar os pagamentos de seus bônus. Carregue o arquivo e clicar em Salvar dados bancários. Banco, número, agência, conta e conta corrente. É importante você marcar esta janelinha, termos de conduta. Ao clicar, você estará participando dos lucros gerados das publicidades CPC em seu perfil. Além do mais, você pode acompanhar diariamente todo o lucro gerado em seu perfil. Isso é IFAN, uma oportunidade real no mundo digital. Até o próximo tutorial! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado! Obrigado!